toda grão fina o que você achou sobre essa grande advogada uma grande mulher de alto respeito essa semana e essa bolsa de milhões mil e quinhentos reais e esse salto no bazar da adriana se deixa eu te falar essa semana eu vou ter que botar mais peito sabe se o silicone ficou muito pequeno foi 1.300 reais eu ganhei na rifa eu na rifa mulher 1.300 aí eu vou botar um silicone gostoso e maravilhoso quantos ml 1.500 ml boa noite para vocês meu público gostaram eu sou advogada elena e quero a não é adriana meu nome olha só que loira maravilhosa que vai resolver os seus problemas em breve coisas na vida que a gente tem que deixar para lá mas não deixa essa advogada gostosa para lá não joga ela para aí para a sua rede eu não sou muito chegada a comida japonesa mas você me viciou nesse tipo sossega bandida isso e o suco tão maravilhoso e o garçom de parte né hoje tem bebido ouvido viu se trabalhar certo te levam para minha casa te tiro todo esse uniforme e super herói ou super herói vai fazer isso na minha frente mesmo vai aproveitando isso que ele tinha vai ser passageiro em breve a primeira glória é a primeira glória da casa eu encontrei na bolsa da minha sogra hoje olha só tô cheio de ódio joe joe o que significa isso você está dispensado por ter usado aquela mulher contra mim eu te dava amor eu te dava amor eu tenho ódio de você agora eu tô cansada eu te dava amor agora use aqui no restaurante comigo vai joe 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 vem logo jo joe joe que lindo joe Obrigado.